Hoje a gente vai ver sobre a diferença de who or whom. Então tem duas frases aqui, né? The spy who loved me e the spy whom I loved. Então o who é usado como substantivo e o whom é usado como objeto. Então nesse caso aqui, the spy who loved me, me é o objeto e o who seria quem está fazendo. The spy who, que é o que está fazendo, who loved me. E aqui the spy whom I loved, esse whom é o objeto do que I, né? Está fazendo o que? Loved. Em quem? Whom. Aqui, o espião está fazendo o que? Loved. Quem? Me. Então, se a gente fosse fazer um grafiquinho aqui, cadê? Então aqui seria o C. Aqui seria subsensitivo. Aqui, objetivo. Então, nesse aqui, seria usado o who, né? E aqui seria usado o whom. Mas o whom já está saindo de moda, então também pode ser usado o who. Não se usa tanto, mas pode ser usado. É the spy, não. The spy who I loved. Pode ser usado, mas não é usado tanto. Pode ser usado. E aí? Tchau.